Fala Caramelo! Você sabia que Recife tem uma plataforma online de adoção de cães e gatos? A Dota Pet, a plataforma online de doação de animais do Conecta Recife. Lá você encontra uma lista de cães e gatos de todos os tamanhos e idades. E aí, o que você está esperando? Um amigo faz toda a diferença na sua vida, hein? Prefeitura do Recife.